Olá, bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você que está na cidade, no campo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao AgroRecord. Nesse domingo último de abril, viu? Logo a gente estará no mês de maio no nosso próximo encontro. Vem com a gente ver o que a gente preparou para você hoje. Falta de pastagem para bovinos promete dificultar a vida de pecuaristas este ano. Começa a obra de revitalização da Avenida Genuinamente Agro de Goiânia a Castelo Branco. Você vai ver ainda o momento raro, o nascimento de jacaréis. E hoje também vamos falar de um queijo que fica até um ano, gente, dentro de uma caverna para maturar esses e outros queijos maravilhosos que são produzidos aqui no nosso estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente no AgroRecord. E a gente começa o AgroRecord fazendo um alerta. O pecuarista poderá sofrer com a falta de pastagem para bovinos neste ano. E vários fatores podem contribuir com esse cenário. O clima, os altos valores de festilizantes e coberturas e também a quantidade de gado no pasto. Aí já sabe, né? O descarte de animais pode aumentar. Vamos entender melhor na reportagem do Leonardo Gonçalves. Essa fazenda no município de Bela Vista de Goiás tem 845 hectares. Aqui só criam bovinos da raça Nelore. No total são cerca de 650 animais. O regime é de pasto. Isso significa que o principal alimento é o capim braquiária. E a forrageira não desenvolveu de acordo com o esperado. Choveu muito, um período aí extenso, com muitos milímetros e faltou sol. Não teve sol suficiente para a planta desenvolver, fazer a fotossíntese. Isso atrapalha bastante o crescimento das nossas forrageiras. O custo de produção aumentou demais. Quando se fala nestes custos, entra a parte de fertilizantes e adubação. O custo hoje é um fertilizante, por exemplo, que a gente usava aqui na fazenda, um fertilizante de cobertura, de pastagem, com BR-12. 18 meses, 24 meses atrás, estava pagando a faixa de 1.850 a tonelada. Hoje esse mesmo produto está custando aí na faixa de 4.500 a 4.700 reais a tonelada na indústria, fora o frete. O preço da arroba não acompanha essa correção, esse salto nos preços dos fertilizantes. Então, assim, acaba impactando, o produtor tem que fazer conta, analisar direitinho. Às vezes é melhor diminuir um pouco a lotação da fazenda, para preservar a pastagem, do que intensificar. Então, essa é a realidade hoje que a gente está vivendo com relação aos fertilizantes, o alto custo. Gente, o manejo aqui na fazenda, ele é anual. Por exemplo, não é só plantar o capim e deixar aqui não, né, Carlos? Exatamente, né? Porque o que a gente produz mesmo na fazenda é capim. A gente fala que o boi e a vaca é só a máquina de colher. Então, a gente tem que ter aí uma boa pastagem para ter bons resultados na pecuária. Sem uma pastagem de qualidade, a gente tem baixo índice, o que compromete a rentabilidade da fazenda. Aqui, todo ano, a gente tem que fazer uma cobertura de adubo, com adubo de NPK e mais alguns micronutrientes. O ideal é fazer análise de solo, levar para o laboratório e aí, com análise, fazer uma correção adequada. De 5 em 5 anos, tem que fazer uma outra aplicação aqui? O ideal, com análise de solo em mãos, é saber se está precisando fazer gesso e calcário, né, corrigir a acidez do solo. Neste piquete de pasto, ficam só as vacas prestes a parir. O pecuarista trabalha com 4 vacas por hectare. Isso para o pasto não sentir muito peso de gado. Ainda segundo o Carlos Júnior, a grande quantidade de animais por hectare pode resultar na falta de forrageira. O que pode ocasionar também a falta de pastagem é a superlotação da fazenda. Às vezes o produtor não consegue dimensionar aí quanto ele, quanto suporta aquela pastagem, acaba cometendo excessos aí na quantidade de animais e aí o capim não suporta. A pastagem não suporta, mesmo com bastante adubação, aí vai faltar o capim bem mais cedo para esse produtor. O que foi observado pelos especialistas é que no Centro-Oeste, os investimentos em adubação e a correção de pastagens foram reduzidos em função dos altos preços dos insumos, principalmente com a alta da ureia e fosfatos. E diante disso, a consequência pode ser a redução da taxa de lotação das fazendas, cenário que preocupa a médio e longo prazo. O produtor teve que diminuir a taxa de lotação da propriedade dele já visando o período da seca. Isso fez com que o descarte de fêmeas ainda em período fértil fosse aumentado e isso com certeza tem um reflexo a longo prazo, porque matando-se muitas vacas, provavelmente nós teremos uma falta de animais de reposição nos próximos anos. Isso com certeza vai diminuir os animais para abate e provavelmente pode influenciar no preço da carne na gôndola para o cliente. Para não ter prejuízo, o pecuarista Carlos Júnior descarta as matrizes que não ficam prenhas. A taxa de descarte varia de 15% a 20%. A taxa de preeis nossa aqui gira em torno de 80%. E aí após duas EATF, mais um repasso de touro, as vacas que não emprenharam são destinadas ao abate, são descartadas. Para mandar para o frigorífico, a vaca tem que estar com quantas arrobas e o boi, por exemplo? A vaca tem que ter pelo menos 13 arrobas, pelo menos isso, mas o ideal é que ela esteja já, a gente fala, olhando, ela já esteja com a carcaça boa, com bastante gordura para a gente mandar para o abate e o boi é o ideal, pelo menos a partir de 19 arrobas. E já que estamos falando de pastagem, o pecuarista tem uma dica importante para melhor aproveitamento da forragem na fazenda. Dividir a área de capim em pastos piquetados e fazer a rotação do rebanho. É bastante importante você fazer o rotacionamento de pastagem, dividir, escolher fazer módulos na fazenda e dividir pelo menos em quatro piquetes e colocar os animais para rodar ali sete dias, mais ou menos, em cada piquete, sempre observando também a entrada e a saída dos animais com a altura do capim. É, gente, um aumento de fertilizantes que já é um reflexo direto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A gente já tem esse impacto aqui, principalmente no agronegócio. Agora você prestou atenção no que disse a zootecnista, que deve ter, justamente por isso, por conta desse impacto para o produtor, deve ter aumento para o consumidor também. E aí, será que a gente vai dar conta de comer carne, porque já está cara? Para ficar mais cara ainda, não tem como, né? Tem que começar a diversificar também. É isso que os especialistas sempre falam. Diversifica a proteína, também vai para o suíno, para a ave, justamente para equilibrar o mercado. E os produtores rurais já começaram a enfrentar dificuldade com o período de estiagem. Muitas plantações serão afetadas por conta da falta de chuva. Quem traz os detalhes para a gente é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o André Amorim. A gente pode ter na passagem do mês de abril para maio, pode ocorrer alguma pancadinha de chuva, mas a probabilidade é muito baixa. Então, o que o produtor está vendo hoje é a produção deles sendo perdida, sendo comprometida. Quem plantou mais próximo do dia 27 de fevereiro, que estava já fora da janela de plantio, realmente está com a lavoura bastante comprometida. E a segunda safra, sim, com esse problema. E nesse enredo de uma situação de seca mais prematura esse ano, aí nós já estamos com as queimadas, aí o pessoal coloca fogo, a gente pede aqui encarecidamente, não provoquem queimadas, a vegetação já está um pouco mais seca. E começando maio agora, aí sim, a gente vai ver realmente um estouro de queimadas, por conta que as pessoas não colaboram com essa situação de não provocar as queimadas. Os próximos 15 dias, mapinha de Goiás branco, 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 é sinal de não ter chuva aí para os goianos. Agora chegou a hora do nosso quadro, Senar Goiás, do campo à cidade. Bioinsumos, remineralizadores, compostos orgânicos, pó de rocha, são termos cada vez mais falados no mercado agrícola. No entanto, muitos produtores ainda não sabem as vantagens e muito menos como ter acesso a esses produtos. Por isso que do dia 26 ao dia 28 de abril acontece o oitavo encontro técnico de agricultura sustentável. E claro, uma iniciativa apoiada pelo Senar Goiás, que já desenvolve um trabalho voltado para esse tipo de cultivo. E quem explica mais para a gente é o superintendente da instituição, o Disseu Borges. Tudo bem, superintendente? Olá, Nayara. É isso aí. O Senar Goiás tem buscado acompanhar essas inovações, essas tecnologias, essas alternativas sustentáveis para que o produtor possa ter essas outras opções para, inclusive, baratear o custo de produção, que hoje está altíssimo. Nós temos visto os preços de fertilizante, preços de insumos agrícolas muito altos, e os bioinsumos vêm aí com uma nova alternativa, uma alternativa sustentável, que vem trazer um benefício não só para o meio ambiente, mas para o bolso do produtor. E o Senar tem buscado criar novos cursos, treinamentos voltados para essa linha. Temos aí o sistema integrado de produção, manejo integrado de pragas, principalmente o manejo de plantas daninas, temos fertilidade e edubação do solo, e agora o de bioinsumos, que vamos tê-los tanto na modalidade EAD, como também na modalidade presencial, para que o produtor possa ter acesso das mais diversas localidades que ele esteja presente e possa ter ali informações sobre micro-organismo, fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fósforos, fungos-micro-organismo, vários pontos sobre os bioinsumos. Que bacana. E, superintendente, para somar essa iniciativa, vem o oitavo encontro técnico de agricultura sustentável, que conta com o apoio de entidades do agro e, claro, também do Senar, né? Paralelo a essas capacitações, o Senar tem buscado apoiar iniciativas, eventos, palestras, que venham aí acanar com esse tema. O que acontece agora, na próxima semana, de 26 a 28, no município de Rio Verde, onde o GAS, o Grupo de Associados da Agricultura Sustentável, juntamente com o GAPS, o IEF e vários outros parceiros, realiza esse grande evento da agricultura sustentável, onde vai poder discutir e fazer esse network com vários pesquisadores, técnicos e produtores que venham utilizando essa modalidade, essas alternativas sustentáveis dentro das suas propriedades rurais. E claro que agora o produtor quer saber como participar, onde que o evento vai acontecer e quais os dias, superintendente? O evento acontece de 26 a 28, no município de Rio Verde. Você que tiver interesse, acesse o QR Code que aparece aí na tela para poder ter acesso a toda a programação e fazer também a sua inscrição nesse grande evento. Obrigada, um ótimo domingo para o senhor. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho do AgroRecord, não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai falar que mais de 150 cavaleiros se reuniram numa das cavalgadas mais tradicionais do estado. Você já sabe qual que é, né? E ainda hoje, um momento raro, o nascimento de jacaré. Gente, é lindo demais, não vai sair daí, viu? Já chama os amigos, já acorda a família aí. Excelente domingo para você. Estamos de volta com o AgroRecord. Eu não falei que era rapidinho, um ótimo dia para você que está chegando agora. Olha, eu só quero reforçar que, claro, que a gente faz o AgroRecord é para você que está aí do outro lado. Você tem sugestão? O que você quer ver aqui? Tem algum problema aí com alguma plantação, com algum animal? Manda mensagem aqui para o AgroRecord. Você é sempre bem-vindo no nosso programa. O que a gente faz é para você aí do outro lado, viu? E uma das avenidas mais antigas de Goiânia ganhou um novo nome, Agrovia Castelo Branco. A obra tem o objetivo de reurbanizar a via, plantando em peixe, que são típicos do cerrado. E eu fui lá, até o local, e te mostro tudo agora. A obra já é para dar uma nova cara, uma das avenidas mais antigas de Goiânia, e que agora ganhou o nome simbólico de Agrovia Castelo Branco. A proposta de reurbanização da via, com melhoria na trafegabilidade e acessibilidade, dará ainda mais força ao comércio da região. Um projeto apresentado pelos próprios empreendedores da região, está sendo coordenado pela CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento do município. A AMA entra no processo avaliando o estado dessas árvores. Todas elas entraram nesse processo de avaliação, e vai haver aí, como compensação ambiental, a obrigatoriedade do plantio de 10 árvores para cada árvore retirada. A revitalização, que começou em fevereiro, deve durar 180 dias. Na primeira etapa, já foram retiradas 39 árvores, a maioria condenada. No lugar serão plantados IPs, que são típicos do cerrado e mais resistentes. O projeto aqui contempla o plantio de IPs, como reposição dessas que estão saindo. E a primeira etapa está se concluindo agora, e as próximas também serão avaliadas pela AMA. Uma passadinha pela avenida, de dentro do carro mesmo, em movimento, já dá para entender o porquê que ela se chama Agrovia Castelo Branco. Dos dois lados, existem comércios voltados para o agronegócio. Os empresários daqui fizeram questão de entregar um projeto de revitalização. O que eles querem é se tornar um polo de referência nacional para o agro. A gente já tem vários clientes, né, que vêm de Minas, Mato Grosso, Pará. Eu atendo muitas dessas pessoas que já sabem que aqui na Castelo Branco vai se tornar uma agrovia pecuária. E aqui tem de tudo do universo agro. Desde roupas, acessórios, animais, ração, até maquinário de alta tecnologia. A gente recebe um público variado, né, porque a gente tem o público de peças, tem o público de pecuarista, o agricultor, e a gente também tem os pequenos produtores, né, que é aquele que vem comprar da gente uma coisa pequena, né. Então eu acredito que hoje nosso negócio é bem amplo. O Luiz sempre compra na Agrovia Castelo Branco. E já sabe que aqui ele vai encontrar tudo o que precisa para o sítio dele. Enquanto a gente pensa em vir em Goiânia, a gente já pensa em vir aqui na Castelo Branco para comprar coisa para o gado, para criação em casa, né. Aqui já é um lugar que a gente gosta de vir mesmo. E agora bora falar de oportunidades? Olha, agarra uma dessas, viu? Vamos dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Primeiro a gente fala do curso de operação e manutenção de roçadeira em Ará, Goiânia. O período dessa inscrição é do dia 25 ao dia 26 de abril. As inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural de Goiânia. Tem mais oportunidades, dessa vez em Trindade. Tem curso de processamento artesanal de carnes, do dia 26 ao dia 28 de abril. As inscrições pelo Sindicato Rural de Trindade. Tem mais oportunidade aí, gente. Tem curso de secagem e armazenamento de grãos. Esse é lá em Formosa. Acontece entre os dias 27 e 29 de abril. As inscrições são na Associação Brasileira de Produtores de Grão. Viu? Não vai ficar fora dessas oportunidades, viu? Para você se colocar no mercado de trabalho. E as festas e os eventos agropecuários voltaram com tudo isso em todo o Brasil. Aqui em Goiás, mais de 150 cavaleiros se reuniram numa das cavalgadas mais tradicionais do estado. Já sabe qual é? Vamos lá conferir. A concentração aconteceu no Lago de Acuí, um dos principais pontos turísticos da cidade. E pelas ruas de Jatai, um desfile de resgate de tradições. A Cavalgada Bruta reuniu comitivas, peões e pessoas apaixonadas por cavalos. O Reiner e a Laura sempre fazem questão de participar. A gente é criado no meio disso aí, então a gente participa para poder prestigiar o que é a cultura, que é o tropeiro, que é o cavaleiro, que é o texano brasileiro. É muito bom reunir e fazer o que a gente ama. A cavalgada já é uma tradição aqui do interior do estado. E em Jatai, ela permanece forte, mesmo em tempos atuais. Tem que ter todo mês, uma vez por mês, cada 30 dias. E se os adultos estavam com saudade, ela era maior ainda nas crianças. Eu acho legal, é porque eu faço novos amigos, essas coisas. É bom e ao mesmo tempo é emocionante. Foram mais de dois anos sem eventos. E agora em Jatai, as restrições de combate à pandemia diminuíram. E o Giovanni, organizador, viu que esse era o momento ideal para a retomada das tradicionais cavalgadas. É muito bom. E o pessoal voltando aos eventos, voltando às cavalgadas. Então o pessoal compareceu e está todo mundo empenhado em ajudar. Eu acho que já está aí, estava precisando de uma festa como essa, depois de mais de dois anos, quase três anos sem festa. O fim da cavalgada foi no Parque de Exposições. E para fechar o evento, com chave de ouro, teve muita festa e apresentações com artistas locais. Ai, gente, essa criançada toda caráter, bonitinho demais, né? Olha, mas bonitinho mesmo é o que a gente vai ver agora, viu? Porque um projeto monitora ninhos de jacarés para ajudar na preservação da espécie. A cada filhote que sai do ovo, uma nova comemoração. Nossa equipe, olha que especial, flagrou um desses nascimentos. Acompanha comigo. A captura é de um momento raro. Segundos de um espetáculo da natureza. A riqueza do berçário do jacarés em detalhes. A mãe fica ali pertinho, só de olho. Nossa equipe de reportagem veio conhecer de perto uma área de Mata Atlântica no município da Serra. O objetivo é acompanhar a eclosão de ovos dos animais. Nós chegamos no local onde tem um ninho de jacarés. É esse montinho aqui de folhas e galhos. E agora os pesquisadores vão analisar qual a situação desse ninho. Se tem algum jacaré recém-nascido ou algum ovo que não eclodiu. Somos presenteados com esse flagrante. Esse outro nasceu há pouco tempo. E esse barulhinho que ele faz é característico dos filhotes também. É uma vocalização que eles fazem inclusive dentro do ninho. E aí quando o primeiro começa a fazer isso, todos fazem juntos e isso chama a atenção da mãe. E a mãe vem para o ninho para ajudar na eclosão desses ovos aí e levar eles para a lagoa. O monitoramento do ninho é feito por diversas câmeras espalhadas na mata. Lentes preciosas que eternizam registros como esse, da mãe com seus filhotes. Falando na mãe, cadê ela? Foi embora antes da nossa chegada. Assim como ela, cerca de 550 jacarés moram na região. Com jacarezinhos novos na área, o número vai ficar ainda maior. A natureza agradece. E claro que a gente agradece por poder acompanhar isso, né gente? É um espetáculo, é o presente da natureza e merece muito ser contemplado e admirado. Em municípios goianos recebem máquinas para recuperação de estradas. Foram entregues 56 retroescavadeiras e 10 motoniveladoras para 60 cidades goianas. O maquinário vai ser utilizado para recuperação principalmente das estradas vicinais, que é por onde escoa a produção agrícola. Os técnicos vão operar os maquinários. Nos municípios vão passar também por um treinamento teórico e prático na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas o intervalinho do AgroRecord não sai daí, é muito rápido. Daqui a pouco a gente vai falar que o arroz e o feijão juntos sobem 122%. Encarece o prato básico do brasileiro, tá muito difícil, né gente? E tem também o queijo que precisa ficar numa caverna para apurar o sabor até um ano e outros tipos de queijo que são produzidos aqui no nosso estado. É já já, viu? Estamos de volta com o AgroRecord. Cidade em Goiás é responsável pela produção de mais de 5 mil toneladas de mexerica. Isso representa muito, já que o estado inteiro produz 25 mil toneladas de tangerinas. O Leonardo Gonçalves mostra pra gente segredo para uma boa safra. Goiás produz em média 24 mil toneladas de mexerica, ou seja, 25 toneladas por hectare. O estado é o sexto maior produtor da fruta e tem até uma capital da mexerica. É o distrito de Goialândia, na zona rural de Anápolis. A cidade lidera o ranking de maior produtor de Goiás, segundo a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA. Por ano, são colhidas 5 mil toneladas em Goialândia. O seu Antônio Américo, mais conhecido como Antônio Duquita, é o pioneiro no cultivo da fruta. São mais de 50 anos de experiência. A variedade mais cultivada aqui é a pocã, rica em vitaminas A, C e do complexo B, além dos minerais ácido, ferro, fósforo e potássio. Para ter frutas de qualidade, precisa adubar, irrigar na época da seca e também preocupar com ataque de pragas. Qual que é o momento certo da colheita? Ela tem que estar amarelinha desse jeito aqui, mais verde. Me explica aí, por favor. É desse tipo aqui. Esse é amarelo? É. O que são essas manchinhas aqui? Essa manchinha é um ternário que deu. Mas essa aqui aproveita? Essa aproveita, a sarô, né? Aproveita. Se não cuidar delas, ela derruba a fruta? Derruba. Aí não presta? Aí não presta. O pomar do Seu Antônio é gigante. São 7 mil pés de mexerica em plena produção. Por safra, é possível colher 20 mil caixas, cada uma de 22 quilos. O que dá em torno de 440 toneladas que abastecem várias cidades, como Brasília, Cuiabá, Palmas, Goiânia e Anápolis. Neste ano, o produtor comemora. A caixa é vendida por até 30 reais na roça. É meio difícil, mas o melhor ainda é ela, né? E tem alguns cuidados indispensáveis para o bom crescimento da planta. Essa aqui está no ponto. Ela está meio verdor dessa aqui para apanhar. Desse jeito aí já pode? Pode. Aí está meio verde, meio amarelado. Então quer dizer que já está no ponto de colheita? Essa aqui está. Se amarelar demais, ela já perde rápido, né? Aí já estraga mais fácil, né? Estraga mais rápido e o mercado é exigente, né? Para renovar o pomar, é importante fazer a poda das plantas a cada dois anos. Neste ano, estas aqui foram podadas. Todas as guias foram cortadas. Isso significa que a produção destas plantas neste ano não vai ser boa não, viu? As mexericas estão pequenas, mas no ano que vem a expectativa é que elas estejam assim, ó. Graúdas, bonitas, saudáveis e deixa eu ver se estão doces também. Está uma delícia. Pegando a fruta do pé e consumindo na hora é melhor ainda. Do plantio à colheita são de dois a três anos e um pé desses pode durar até 15 anos em plena produção. As plantas desse talhão foram podadas e o resultado a gente observa aqui. As galhas estão carregadas, as frutas bonitas. Isso significa que se o produtor fizer a poda na época correta, o manejo com adubo e irrigação, o resultado não pode ser outro. O agricultor que colheu o antecipado conseguiu um preço melhor na caixa de mexerica com 22 quilos. A mexerica aqui hoje é o carro-chefe no nosso distrito de Goialândia. Apesar de ser uma região pequena, com no máximo 3 mil habitantes, Goialândia mantém um título importante de capital da mexerica. É um incentivo aos produtores e mostrar para o estado de Goiás e para o Brasil que Goialândia, Anápolis, hoje é a capital do estado de Goiás na produção da mexerica-pocã. E por isso tem até festa para comemorar a produção da fruta. A expectativa esse ano foi, por causa da pandemia, ficamos dois anos sem realizar a festa da mexerica. E agora, graças a Deus e o apoio da prefeitura, nós vamos realizar a festa da mexerica agora, dia 3 de junho, 3 e 4 de junho. As próximas safras devem ser ainda melhores, já que os produtores estão investindo em estudos e na tecnologia. Eles aprenderam agora o manejo da poda da mexerica. O primeiro ano que poda, vai dar uma colheta menos, né? Mas já no segundo já vem uma colheta muito boa. Então eles aprenderam agora a poda da mexerica, que poda as pontas ressecadas e as pontas que já estão despontadas, eles podam os pés. E aí no próximo ano já começa a melhorar a colheta. Gente, agora um alerta. As rodovias goianas estão sendo consideradas rotas de distribuição de defensivos agrícolas falsificados. Especialistas acreditam que no ano passado a venda, falsificação e distribuição de agrotóxicos ilegais no Brasil pode ter ultrapassado 20 bilhões de reais. Cargas milionárias. Em 2020, o número de apreensões de agrotóxicos em Goiás cresceu muito. São dezenas de operações em menos de quatro meses. Em um dos casos, a Polícia Militar, por meio do Comando de Operações de Divisas, o COD, apreendeu cerca de 20 toneladas. Carga avaliada em dois milhões de reais. Principalmente oriundos do Paraguai. Esses agrotóxicos, na sua maioria das vezes, são vendidos de forma clandestina em lojas ilegais e até mesmo, por incrível que pareça, em lojas legalizadas. Apesar de ter uma das maiores produções agrícolas do mundo, o Brasil depende de defensivos de fora. Com a alta do dólar, esse tipo de crime acaba crescendo. Quase todo o insumo que vem para a produção nacional na área agrícola vem de outros países. O Brasil não é autossuficiente, ele não produz suficientemente essa quantidade de produto que é utilizado hoje como defensivo agrícola. Lembrando que esse produto é muito caro. E são produtos que hoje já estão na mira também dos bandidos. Em vários casos, o contrabando ainda se conecta com o crime organizado. Em 2021, entraram aproximadamente 20 bilhões que vieram ou de contrabando ou de furto de carga do próprio produto que estão quase sempre armazenados nas fazendas e muitas vezes nas estradas são sequestrados e são roubados por organizações criminosas. A entrada de agrotóxicos contrabandeados no país não é só um problema econômico. Quando o produto é contrabandeado, é diferente de quando ele entra pelo crime de descaminho que tenta se fugir somente da questão da carga tributária. Neste caso, o produto é proibido no país. E isso é um problema sério de saúde, porque o agrotóxico em questão vai parar na nossa mesa, na nossa comida. Já foram apreendidos no Brasil agrotóxicos paraguaios com concentração 600% superior à permitida aqui. O contrabando ameaça a segurança alimentar, põe em risco a saúde humana, o meio ambiente e pode ser um péssimo negócio para o produtor que quer economizar. O agricultor ou produtor que utiliza esse tipo de agrotóxico está colocando sua plantação e a vida de centenas de milhares de pessoas em risco. Pois é, gente. Tem que ser um alerta mesmo, servir de alerta para o produtor, viu? Porque além de impactar na saúde da população como um todo, também causa um impacto sem precedentes para a economia. Já que o agronegócio tem uma parcela enorme, uma contribuição na nossa economia, no nosso PIB. Então tem que tomar muito cuidado. É aquele caso que o barato sai muito caro, caro para a gente como um todo. E a gente não tem um minuto de paz, né, gente? Toda hora algum alimento sobe, ou combustível, ou outro produto. Dessa vez, a gente sabe que o arroz e o feijão andam juntos no prato do brasileiro e também na alta do preço. Os dois juntos subiram 122% nas prateleiras dos supermercados. Ninguém duvida que os dois formam um par perfeito. Mas sustentar esse namoro entre arroz e feijão tem pesado no bolso do consumidor. Está tudo muito caro. Fica difícil da gente manter tudo. Pesa muito no bolso do consumidor, né? A gente tem que até entender se esses repassos estão vindo do produtor, inclusive. Porque os supermercados, os fornecedores estão passando esses valores altíssimos para o consumidor final. Tanta reclamação não é para menos. No último ano, a produção desses dois produtos, indispensáveis na cesta básica, não acompanhou o ritmo da procura. O que provocou uma alta de 55,18% no preço do arroz e de 67,54% no valor do feijão. Na última pesquisa do Procon Goiás, realizada em 15 supermercados de Goiânia, foi constatada uma variação bastante significativa na venda final desses dois produtos. O pacote de 5 quilos do arroz tipo 1 foi encontrado entre R$ 18,99 e R$ 24,99. Já o quilo do feijão carioquinha tipo 1, entre R$ 6,49 e R$ 8,79. Mesmo na bronca, o consumidor tenta de todas as maneiras economizar na hora de comprar. Eu dividi o valor e vi se compensava comprar o maior. Aí como eu vi que não compensava, que fica o mesmo valor. Então arroz de 5 quilos está levando de 2 para aguardar um preço melhor. Isso. Tem que ser criativo, ver outras formas de cozinhar, ver outros alimentos que estão mais em conta, buscar uma forma de se reinventar, na verdade. Tem que colocar mais água no feijão? Tem que colocar mais água no feijão. E colocar algumas verduras, uns complementos para poder render. A alta no preço desses produtos também atinge diretamente o comércio, que depende do arroz e o feijão no cardápio. Como nesse restaurante de Goiânia, que precisou segurar os preços de alguns pratos para não assustar os clientes. A gente está esperando a pessoa recuperar um pouquinho, ver se a gente tem alguma esperança de abaixar os preços. Então a gente simplesmente diminuiu nossa margem de lucro, muito. Diminuímos bastante a margem de lucro para segurar o preço e manter o nosso cliente. Os clientes do restaurante consomem por mês uma tonelada de feijão e mais uma tonelada e meia de arroz. E para garantir os queridinhos, nos 30 pratos oferecidos no cardápio, é preciso negociar bastante com os fornecedores. A gente tenta comprar em parceria, né? Junto a algumas casas que você consegue comprar em maior volume e com um valor um pouco mais abaixo. Mas não é tão fácil. E você já ouviu falar de um queijo que precisa ficar até um ano dentro de uma caverna antes de ser vendido? Um produtor de queijos especiais aqui de Goiás precisou fazer uma estrutura na própria fazenda, com umidade e temperatura idênticas à de uma caverna. Eu fui conferir como funciona. Gente, é tudo maravilhoso. E claro, vai te dar água na boca, viu? Vamos lá conferir comigo. Uma propriedade de 84 alqueires, toda preparada para produzir queijos artesanais. A estrutura que o proprietário João Vicente montou aqui reflete diretamente na qualidade desse alimento. As vacas têm um tratamento diferenciado para produzir o melhor leite. São 50 vacas para lactação, que em média produzem mil litros por dia. Esse leite vai para a produção de queijos, mas tem um diferencial. O João só usa a primeira ordênia do dia. O leite já chega na temperatura correta para fazer o queijo e o leite da parte da tarde eu entrego para o laticínio. Essa estrutura aqui é a estrutura montada para fazer a ordênia diariamente das vacas. Cabe em média 12 animais, seja um lado, seja o outro. E não é um processo demorado. Passou por aqui, já coloca mais uma leva de animal? Sim, sim. Você coloca o gado, faz a ordênia do lado, coloca do outro, já vai preparando. Terminou de um lado, você já passa. Consequentemente, já vem para esse lado, coloca mais gado e assim em diante. Para fazer uma ordênia de 50 vacas aqui, a gente demora em média uma hora. Então é muito rápido o processo. Agora a gente estava falando, como os alimentos aumentaram, João. E você basicamente produz quase que todo o alimento desses animais aqui mesmo na sua fazenda. Sim, eu produzo aqui, eu faço a silagem aqui, os grãos são produzidos aqui. Com isso, você tem um controle da qualidade e um custo menor. Bem aqui tem um cano, o leite sai da ordene e passa por aqui. E é atrás dessa parede que está todo o começo da vida desse alimento. Eu vou te mostrar. O alimento produzido aqui, ele passa por um minucioso controle de qualidade. Esse aqui é o laboratório. Aqui tem as ferramentas adequadas justamente para fazer esse controle do leite. Não é isso, João? Como que é feito o controle do leite e automaticamente de todos os produtos que são feitos aqui? Então, aqui nós temos os equipamentos necessários. A gente faz toda a análise de leite. Por exemplo, essa aqui é a de hoje, né? E aí a gente anota todos os dados aqui para ver como que está o leite. Aí a gente faz a análise da salmoura, né? Para ver como que está a salmoura. Então, com isso aqui, a gente mantém a qualidade do nosso produto. E se algum leite apresentar aí uma baixa qualidade, ele é descartado? Ele é descartado. Depois que passa pela ordênia, o queijo vem aqui para esse tanque. É aí que ele começa a ganhar vida. É adicionado os aditivos. Em seguida, ele é cortado pelas meninas. Só depois de 20 minutos que ele é cortado, ele começa a descer para ganhar forma. João, é um processo minucioso. Requer um cuidado, uma delicadeza também. E todos os dias é um queijo diferente produzido, não é? Isso mesmo. Hoje a produção é de qual? Hoje é o queijo azeitão. É um queijo com seis meses de maturação. E ele é lavado no azeite duas vezes por semana. Então, é um queijo que ele fica bem duro. Ele lembra muito um parmesão. E é importante falar que para ter um queijo de qualidade, a gente precisa ter um leite de qualidade. Então, todo o cuidado com o rebanho é fundamental. Agora, para entender esse processo do corte até descer aqui e ele ser informado. Ele leva, em média, quanto tempo para ir para a primeira câmara fria? A partir do leite chegou no tanque, nós colocamos o fermento e deixa o fermento agir. Aí, depois, coloca o coalho. Ele fica 40 minutos até formar a massa. Aí, faz o processo que ela está fazendo de cortar a massa e vem para a forma. Informou aqui, vai para a prensa e esse queijo fica 24 horas na prensa, sendo virado durante esse período cinco vezes. Tirou da prensa, ele vai para a salmoura. Aí, o queijo fica uma hora na salmoura. Da salmoura, ele vai para a câmara fria para criar a casca. Ele fica de cinco a sete dias na câmara fria e depois ele vai para as câmaras de maturação. Aqui é a câmara fria, onde o queijo vai ficar, em média, sete dias até ir para a caverna, não é isso? Isso. Ele fica aqui para ele poder criar a casca. Aqui ele é lavado todos os dias e virado. Nessa etapa de nascimento do queijo, o João conta com a ajuda de três queijeiras. E elas dão formas ao alimento, colocando literalmente a mão na massa. Aqui não tem dessa. A gente coloca aqui, aí a gente vai deixar escorrer um pouco para depois a gente reformar mais as formas. Então, além dessa tela inicial para poder escorrer todo o líquido e ficar só essa nata, também tem uma outra tela na forma, né? Tem, tem a tela, porque aqui, aí quando a gente vai para a prensa, depois a gente vira de um lado para o outro, tirando da tela e voltando para a telinha. É como cuidar de um filho. Cada etapa é muito gratificante. Essa aqui é a caverna, a estrutura montada para armazenação dos queijos. São cinco metros de profundidade, 40 centímetros de parede de pedra, gente. Vamos entrar para conhecer um pouco dessa estrutura. É possível armazenar aqui 2.500 peças. E tem que ser numa temperatura adequada. Aqui, ó, 15 graus de temperatura e a umidade também. Tem que estar em 71%. E os queijos, eles começam a ganhar vida aqui até a hora de ir para a comercialização. Esse é o foguinho, não é isso? É um queijo premiado internacionalmente. Ele foi premiado na França. Minha mão está higienizada. Olha só a quantidade de fungos. E o João estava falando, eu perguntei, você põe aqui algum aditivo para que, né, algum fungos em especial, que dê um sabor, um aroma especial. Ele falou, não. O fungos, ele gruda automaticamente nesse queijo. Ele procura o queijo da preferência e acaba grudando. E é ele que vai dar todo o sabor. Ele vai atuando nos queijos, né, e com o tempo, cada vez mais com os queijos daqui, vai mudando e vai criando a característica, o terroir dos queijos. Leva quanto tempo esse processo todo até chegar aqui, João? No mínimo 60 dias. Nós não comercializamos esse queijo se ele não tiver pelo menos 60 dias da fabricação, maturação. Essa aqui é uma outra etapa de maturação. É o mais parecido com a caverna que o João tem aqui. Esse é o azeitão que está sendo produzido hoje, quando a nossa equipe do AgroRecord veio visitar sua produção aqui, João. O azeitão, por exemplo, ele não vai para aquela caverna maior. Ele acaba ficando aqui. Agora, olha só que interessante, gente. Esse queijo, ele leva, em média, um ano para ser comercializado. Ele tem cerca de 3 quilos. É o bálsamo. Me fala um pouquinho dele, João. Esse aqui é um queijo, uma peça de 3 quilos, tá? Um ano de maturação. Eu uso nele soro fermentado, né? E aí ele fica maturando. Ele fica um tempo aqui e depois ele vai para a caverna para terminar a maturação, né? E é um queijo que no final ele fica amanteigado. É muito bom esse queijo, né? Eu ainda não tenho deles ainda para ser comercializados, mas em breve vamos ter. Gente, olha só, o cheiro aqui dentro é muito bom. Eu, claro, sinto um cheiro mais forte de azeite de oliva, porque a gente tem muitos dos azeitões, que é o azeitão, o queijo azeitão aqui da produção do João, aqui dentro dessa espécie de caverna também. Então, o cheiro é o que realmente vai predominar. Agora, o queijo ele tem muito disso também, né, João? Tem, é. Do olfato da pessoa também levar por conta desse, né, do cheiro que ela sente. É importante dizer que para você maturar um queijo, você tem que ter todas as características necessárias. Você precisa ter baixa temperatura e alta umidade, que pode até depois ser conferido ali. A questão das prateleiras de madeira é fundamental para ter uma boa maturação, ter uma qualidade no queijo diferenciada, né? E esse queijo em especial, ele fica maturando durante seis meses, né? Vocês podem ver que tem fungos, né? E ele é um queijo que fica bem duro, ele lembra muito um parmesão. Então ele é mais salgado também? Ele não é mais salgado, mas ele lembra. Aquele sabor marcante, né, do parmesão. Então vamos lá conhecer mais essa produção, gente. Esse queijinho que você come aí, que chega até a sua mesa. Olha só todo o processo que ele passa e com muito cuidado, viu? Para entrar aqui onde a gente está, a gente teve que passar por um processo longo de higienização das mãos, de colocar a vestimenta correta, porque afinal de contas a gente está lidando com alimentos e controle de qualidade também é necessário. Vamos lá conhecer mais. O João mexe com leite desde 2009, mas a estrutura para a produção de queijos começou em 2017, depois de ter visitado alguns países já famosos pelos queijos artesanais, como Portugal. O produtor começou a fazer vários cursos e buscar tecnologias para fazer o alimento aqui em Goiás. O João construiu esse espaço aqui para poder ministrar cursos e também para que as pessoas venham visitar a propriedade, conheçam um pouco do queijo que é produzido aqui em Goiás. Principalmente o turista também, né, João? Os apaixonados por queijo, porque olha, claro que existem aqueles apreciadores que têm já um paladar apurado para o queijo. Mas quem que não gosta de um queijinho, né? Ainda mais um queijo assim diferenciado, né? É, esse espaço aqui foi feito, nós vamos começar a ministrar cursos aqui, né? E vamos ter visitações para a pessoa conhecer todo o processo, como é fabricado e fazer degustação. Agora, o diferencial, o divisor de águas na produção de queijos aqui do João foi o selo arte. Porque o selo arte, ele te possibilita comercializar esse queijo no Brasil inteiro, João? Quando que você conquistou? Como que foi para conquistar esse selo? Bom, o selo arte é um selo federal, né, e que os estados teriam que fazer a regulamentação. O estado de Goiás fez a regulamentação, eu fui um dos que dei entrada no processo, fiz todo o projeto e esperei ser aprovado, né? E graças a Deus foi aprovado, comecei a construir a queijaria e em julho do ano passado começamos a fazer a produção na queijaria já com o selo arte. Com o selo arte você tem que trabalhar dentro das normas, que é o correto, né? Ter segurança alimentar e o selo arte proporciona você vender a nível Brasil, dentro da lei. Isso é muito importante. Olha, esse aqui é o azeitão. É o que a gente acompanhou hoje as meninas começando a produzi-lo. Vamos cortar um pouquinho para o pessoal ver como que ele é dentro? Aqui por fora você já sente que ele está realmente no azeite e o aroma também. Vamos lá cortar, né, gente? Melhor parte a gente também vê como que é esse queijo por dentro, porque por fora ele é muito bonito, hein, João? E ele é muito gostoso. Bom, eu gosto de queijos mais fortes, mais duros, né? Olha ele por dentro, gente. Sente, sente. Nossa, e ele lembra muito o parmesão, o aroma do parmesão. Não sei o sabor, mas vamos ver. Até mesmo a textura, né, do parmesão, um pouquinho parecida. É, ele é mais quebradiço. É um queijo bem duro, né? E aí, ó. Aqui pega um pedacinho dele. Esse, então, é o azeitão que a gente acompanhou a produção dele, o início ali da produção dele. Vamos provar. Lembra também muito o parmesão, mais salgado, intenso, um sabor mais intenso. E, claro, você sente o azeite e o aroma do azeite também. Gente, eu provei, como você viu aí, e realmente é uma delícia. E é um orgulho pra gente, né? Um queijo produzido aqui na nossa região, comercializado, Brasil afora. Isso é muito importante. A gente aquece realmente a nossa economia local e também, né, impulsiona outros produtores que são apaixonados, assim como o João e a família dele, pelos queijos a também mergulharem nesse negócio que é lucrativo, viu? Mas dá trabalho, como a gente viu. É um controle de qualidade muito grande. E o Agro Record de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, viu? É tão bom ter você nesse domingo. Não esquece que na próxima semana a gente estará aqui, juntinho de você. Então, até maio, gente! Tchau! 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 Tchau!